Eu vou cantar uma canção pra você, que acredita nos amores impossíveis. Eu acredito. E o autor dessa bela canção também acredita. É o Loni Rosa. O nome da canção é Girabelinha. E a história? De uma abelinha que se apaixonou pela fotografia de um girassol. Será que isso é possível? Ah, gente, é tão bonito o que aconteceu no final com vocês. Girabelinha, de Loni Rosa. Uma abelha dessas pequeninas Pousou uma foto de uma flor E um romance todo feito em cores Foi se revelando sem esse amor Carregou a foto pra colméia E explicou o caso pra rainha E essa que era sábia foi dizendo Será que você está piradinha Esse girassol aí não vale nada Não vale nada É bonito, mas não passa de um papel E nunca vai lhe dar perfume de bola em filhos E a que nós precisamos E a que nós precisamos é de mel E a que nós precisamos é de mel Embrulhou a foto e suas roupinhas E fugiu em busca de um cantinho Pra viver seu sonho de verdade Tem rainha Tem rainhas pra encher seu saquinho E hoje existe um mundo lá na terra Onde há girassóis que tem asinhas E abelhas que voam com fé Num mundo novo Cheio de girabelo Que não vai lhes darating E aí E aí Legenda Adriana Zanotto